E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e galera, já estão jogando por aí o GTA 4 e o Red Dead Redemption 2 no Xbox Series X. Pois é, uma agência americana já está com o console em mãos e testou uma grande variedade de jogos para poder medir o desempenho do console, e um desses jogos foram nada mais nada menos do que o GTA 4 e o Red Dead Redemption 2. Além disso, a Sony disponibilizou um vídeo completo de hands-on do seu console, o Playstation 5, e inclusive mostrou em detalhes a desmontagem do console, exibindo todos os seus componentes, tudo que tem lá dentro da caixa. E logo depois também foi revelado o layout da nova interface do Playstation 5, que é como se fosse ali o sistema operacional do console. E é exatamente sobre isso que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Então já chega deixando um like pesado para fortalecer, e se você é novo aqui no nosso canal e quer ficar ligado em todas as novidades que eu sempre trago aqui para vocês, clica aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, e também no sininho para ativar as notificações, assim sempre que tem vídeo novo aqui no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Bom rapaziada, algumas mídias especializadas em videogame já estão recebendo tanto o Xbox Reacts, quanto o Playstation 5 em mãos, para jogar, fazer unboxing, hands-on, e até para desmontar os consoles por completo. Uma dessas empresas foi a Digital Foundry, que possui um canal no YouTube com quase um milhão de inscritos, e eles tem o costume de fazer esses vídeos comparativos do desempenho dos consoles. Principalmente em jogos que lançam em multiplataformas, como foi o caso aí do GTA 5, que foi lançado para o Playstation 3 e Xbox 360, e posteriormente, alguns anos depois, saiu para o Playstation 4 e Xbox One, e futuramente vai estar saindo até para a nova geração de consoles. Então eles pegam os jogos, rodam ali as cenas, as mesmas cenas, e vão medindo ali a variação de frame rate, se vai dropando frame ou não, qual que é a qualidade gráfica e muito mais. Eles fizeram a mesma coisa agora com Xbox Reacts, e eles conseguiram medir o desempenho de vários jogos, jogos. Entre eles, nada mais nada menos do que o nosso querido GTA 4, incluindo né, a expansão The Blood of Gay Tony, e também o Red Dead Redemption 2. E galera, os resultados são incríveis. Primeiro que o console conseguiu rodar os jogos com uma taxa bem estável de 60 frames por segundo, e simplesmente galera, o tempo de loading dos games foi reduzido em cerca de 10 vezes. E é sério cara, eu não tô brincando. Primeiro que o jogo foi exposto a cenas que causam alto estresse nos consoles. Partes do gameplay que tem bastante movimentação, flashes de iluminação na tela, momentos ali do personagem correndo, e só aí já deu para conseguir ver uma grande diferença na potência do Xbox Reacts para os seus antecessores né, o Xbox One e o Xbox 360. E sobre o loading né, eles testaram lá o GTA The Blood of Gay Tony, e o resultado galera, é simplesmente o seguinte, no Xbox One X, esse load já foi reduzido para 55.3 segundos, o que já é um número muito expressivo, metade do tempo praticamente. E no Xbox Series X, o tempo de load foi reduzido para 22 segundos. Metade da metade do Xbox 360. E é óbvio né rapaziada, que esse resultado só é possível graças ao SSD utilizado no Xbox Series X, que vai ser uma das novidades dos consoles dessa nova geração, e que vão impactar bastante no loading e desempenho dos games. Outro teste muito interessante feito também em cima do SSD, foi a questão do Quick Resume, que basicamente é o seguinte, você pode estar jogando lá o jogo, vai parar o gameplay em determinado momento, e abrir um outro jogo, sem necessariamente fechar o jogo anterior que você tava jogando. E eles fizeram esse teste aí, com o GTA 4, e com Call of Duty Warzone. E simplesmente rapaziada, quando eles voltaram para o GTA 4, o game demorou apenas 12 segundos para abrir galera. Ou seja, o cara tava jogando GTA 4, abri o Warzone, e depois voltou para o GTA 4, e esse loading demorou apenas 12 segundos, e o game voltou de onde ele parou cara. É algo realmente impressionante, que é uma tecnologia que vai estar disponível nos consoles dessa nova geração. Mas tudo bem né rapaziada, a gente tá falando aí do GTA 4, um game lançado há 12 anos atrás, então vamos falar sobre um dos últimos lançamentos da Rockstar Games, o Red Dead Redemption 2. Só pra vocês terem noção, no Xbox One, que foi o console no qual o jogo foi projetado, ele demora cerca de 1 minuto e 38 para download, e você conseguir jogar o jogo. O que é um tempo absurdo né rapaziada, assim como GTA, demora muito esse download. No Xbox One X, que já é uma versão mais parruda do console, esse tempo reduziu cerca de 1 segundo né, foi para 1 minuto 37 segundos e 43 milésimos. Agora no Xbox Series X galera, esse tempo foi reduzido cerca de 1 minuto mano, agora em 37 segundos você vai download e sair jogando o seu Red Dead Redemption 2, o que é realmente uma redução muito expressiva. Só lembrando rapaziada, que infelizmente, nem o GTA 4, nem o Red Dead Redemption 2, foram confirmados aí, versões remasterizadas para o Xbox Series X, nem para o Playstation 5 tá. Essas versões que foram testadas nos consoles, fazem parte do sistema de retrocompatibilidade do Xbox, que nessa versão né, Xbox Series X e Series S, você vai ter a retrocompatibilidade com todos os consoles anteriores da Xbox, que vai desde o primeiro Xbox ao Xbox 360 e o Xbox One, o que é algo incrível. Diferentemente da Playstation né, que só foi confirmada a retrocompatibilidade com o Playstation 4. Com certeza né rapaziada, depois da confirmação aí do GTA 5 para a nova geração, é bem capaz que a Rockstar Games lance também uma versão remasterizada aí do Red Dead Redemption 2, ou pelo menos uma versão remasterizada diretamente para rodar essa nova geração. Mas o que a gente tem confirmado é essa retrocompatibilidade, então sim, pelo menos no Xbox X vamos conseguir rodar esses jogos. Agora vamos falar do Playstation 5 rapaziada, a Sony disponibilizou no seu canal oficial da Playstation, um vídeo demonstrando, além do hands-on do Playstation 5 né, mostrando todos os detalhes e conexões do console, eles também fizeram uma espécie de desmontagem, mostrando todos os componentes do hardware do Playstation 5. Esse vídeo foi apresentado pelo Yasuhiro Otori, que é vice-presidente da divisão de design, hardware e mecânica da Sony Interactive Entertainment. E além do design imponente e tamanho gigantesco do console, foi apresentado alguns detalhes, como por exemplo, o tamanho oficial do console, que vai ser de 104 milímetros de largura, a 390 milímetros de altura e 260 milímetros de profundidade, bem maior do que o Playstation 4. E todo esse tamanho né galera, se deve ao avanço drástico de desempenho na questão de processamento e baixo nível de ruído né, e para ter esse resultado eles tiveram que realmente ter um equipamento maior, colocar muito mais componentes ali dentro do hardware. Na frente do console a gente vai ter uma porta USB tipo USB C, que é a nova tendência de mercado, mas também vamos ainda ter aquela famosa porta USB tipo A, só que nesse console vai ter suporte a alta velocidade, é tipo USB 3.0. Na parte traseira vamos ter mais duas portas USB tipo A né, USB 3.0, com velocidade de 10 gigabytes por segundo, que é impressionante, uma porta de conexão LAN né, para você ligar o cabo de internet direto no console, uma saída HDMI e também uma saída de alimentação por console. Bem semelhante ao padrão que a gente já tá acostumado aí, tanto no Playstation 3, quanto no Playstation 4. No meio do console né, onde ficam os LEDs, a gente também tem a saída de ventilação, o que ajuda a ter um fluxo maior de entrada de ar no console, e esse ar vai ter um fluxo contínuo até a saída de exaustão do console, que fica na parte traseira, então realmente o ar vai passar direto por dentro do console e expulsar o ar quente ali atrás, evitando realmente de fato o superaquecimento. Além disso também foi mostrado a base do console né rapaziada, que ela é meio que acoplada embaixo do console, ela é tipo parafusada, só que você pode também desmontar ela e colocar ela presa na parte lateral do console né, para manter ele deitado, então você vai ter duas opções de deixar o seu Playstation posicionado, ou em pé ou deitado. Inclusive galera, a base vai vir até com uma tampa para você guardar esse parafuso né, e vem até uma espécie de buraquinho ali, uma tampinha para você tapar esse local do parafuso da base né, algo que foi até usado de motivo de chacota pela comunidade da galera do Xbox né, até a própria Xbox fez um post relacionado a isso, dizendo que o console deles é muito mais fácil de você trocar essas posições né. Mas enfim rapaziada, eu acho que é algo que não vai interferir tanto, até porque ninguém fica trocando essa posição toda hora, você definitivamente vai escolher ali se você quer deixar o console em pé ou deitado, e nem vai mexer mais nisso. E assim, embora a própria Sony recomendou os usuários a não realizarem essa prática, mas eles mostraram o quão é fácil tirar aquelas bases do Playstation né, as peças popularmente conhecidas como conchas. Basta você com um jeitinho empurrar ali com o polegar que elas conseguem sair, o que inclusive galera, confirma rumores né, e vazamentos que tivemos ali um tempo atrás, sobre imagens na própria fábrica da Sony, que continham essas conchas né, então realmente dá para ver que aquelas imagens eram reais. Ele também mostrou a questão da vento in e do sistema de ventilação do console, que consegue realmente passar muito mais ar, resfriando ele, também mostrou a questão de expansão de armazenamento né, futuramente aí sendo lançado uma nova opção de expansão de SSD, você vai poder comprar um SSD novo e colocar ele no outro console né, assim expandido o armazenamento dele. Eles mostraram também rapaziada, que o leitor de Blu-ray Ultra HD tem toda uma estrutura de metal que é montado em cima dele, com duas camadas isolantes, justamente para reduzir os ruídos e vibrações enquanto o disco gira, tornando assim o console ainda mais silencioso. Foi mostrado também toda a questão né, do CPU do console, processador, SSD e eles meio que confirmaram os rumores que tivemos aí anteriormente sobre a questão de superaquecimento do Playstation 5, confirmando que a pasta térmica foi substituída por um metal líquido, para garantir o desempenho de refrigeração alto e estável do console. Pelo que eu entendi, o Playstation 5 vai ser o primeiro console né, o primeiro PC a utilizar esse tipo de mecanismo de resfriação né, com metal líquido. Então realmente é algo que demandou muita tecnologia e foram gastos cerca de dois anos só para preparar esse mecanismo, tá ligado? Então realmente tem muita tecnologia envolvida disponível nesse Playstation 5 e é bem capaz que isso aí garanta uma vida útil do console nas suas especificações nativas. Achei bacana que mesmo com tanta tecnologia embarcada dentro do console, isso não encareceu tanto o preço final dele para o consumidor né, então a gente vai ter realmente aí um console com alta tecnologia, com um projeto bem avançado e mesmo assim não custando tão caro. Enfim rapaziada, muitos termos técnicos foram demonstrados ali no vídeo, eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição para vocês conferirem lá no canal oficial da Playstation. O vídeo foi gravado em japonês né, porém ele tá totalmente traduzido em legendas inclusive em português para vocês conferirem. Então vão lá, dê uma olhada, tirem suas próprias conclusões que esse vídeo tá top demais, demorou? E se vocês querem que eu faça um vídeo futuramente aí dando mais detalhes também sobre o Xbox Series X ou Series S, comenta bastante aí embaixo que eu faço um vídeo também sobre essa questão de desmontagem do console. E galera, outro vazamento que acabou se confirmando também foi a questão do layout da nova interface do Playstation 5. Como vocês sabem né, os consoles eles têm ali a sua espécie de sistema operacional, que tem toda uma interface, que dá acesso a páginas da internet, aplicativos e até mesmo a sua biblioteca de jogos. E no mês passado, havia vazado ali uma suposta interface do Playstation 5 em um site russo, imagens essas que acabaram se disseminando bastante no fórum do Reddit. Porém, como a gente sabe né, quanto mais se aproxima do lançamento de um jogo ou de consoles, começam a surgir bastante imagens falsas né. Até recentemente eu trouxe aqui no canal Sony Play imagens ali que teriam feito sobre a interface do Playstation 5 rodando o GTA 6 né. Eu até mostrei para vocês, falei que parecia que era bem falso e que justamente qualquer pessoa que manjasse ali de edição de vídeo, conseguiria reproduzir aquilo. Só que essa interface específico galera, ela parecia ser bem real, tá ligado? Ela já tinha ali traços do trabalho de design que a Sony costuma trazer no Playstation. E acabou que no final das contas era real, por isso que era tão parecido como a Sony fazia galera. Inclusive né, a Playstation postou no seu canal oficial do YouTube, junto aos seus sites oficiais, uma demonstração dessa nova interface, que lembra bastante as interfaces aí do Play 4, do Play 3. Claro, trazendo um visual mais moderno, com novos detalhes, realmente um requinte aí que representa o Playstation 5. Além também de algumas novas ferramentas, como informações detalhadas ali do seu jogo. Como por exemplo, a porcentagem do modo história, quanto você tá, questão de medalhas, progresso no online. Tudo sem precisar indo em submenus né. Basta ali selecionar o jogo, você consegue já ver todas essas informações. Além também de ter uma coluna específica, pra você dar continuidade aos jogos em que você tá jogando né. Você vai ali e consegue ver em qual ponto você parou. Se você tá jogando modo história, se você tá jogando online naquele determinado jogo. Ferramentas justamente pra auxiliar a galera a platinar os jogos né. Você consegue encontrar com mais facilidade, se você tem algum objetivo ali por perto, ou se você passou por algum coletável, coisa do tipo. Tem também uma ferramenta muito bacana, que se você encontra alguma dificuldade ali durante o gameplay, pra passar por alguma missão ou algum nível, você consegue acessar um submenu que vai te mostrar ali vídeos do YouTube de tutoriais, exatamente daquele ponto. Então pra galera que tá começando, quer tirar alguma dúvida ou algo do tipo, você não precisa nem sair do jogo mais pra ir procurar um tutorial no YouTube galera. Agora com essa ferramenta, você vai conseguir fazer tranquilamente. Porém, segundo informações, essa ferramenta vai estar disponível apenas para os assinantes da PlayStation Plus. Sem se contar né, na ferramenta de captura de imagens e vídeos que já já tinha no PlayStation 4. E agora foi aprimorada para o PlayStation 5 galera. Trazendo uma evolução aí na qualidade. Agora você vai poder capturar imagens e vídeos com 4K de resolução, o que é um bagulho astronômico, tá ligado? É uma qualidade mais alta do que a gente tá acostumado a consumir aqui no Brasil, por exemplo. Além disso né, esse novo PlayStation 5 também vai contar com microfone embutido no controle. Então pra galera que quer começar um canal no YouTube, já quer ter oportunidade de gravar ou fazer algum tipo de conteúdo para mandar para os amigos, já é uma ferramenta muito interessante né. Apenas com console, sem precisar de placa de captura, você já vai conseguir gravar seus vídeos. Enfim galera, muitas novidades, muitos recursos foram demonstrados nesse vídeo. Eu também vou tá deixando aqui na descrição e nesse cardzinho aqui em cima, o vídeo completo no canal da PlayStation, para vocês conferirem tudo que vem de novidade nessa nova interface do PlayStation, beleza? Mas enfim rapaziada, o que que vocês acharam das novidades aqui desse vídeo, relacionado a gameplay do GTA 4 e do Red Dead Redemption 2 no Xbox Reacts, e também sobre a desmontagem do PlayStation 5. Comenta aí embaixo que a sua opinião é muito mais do que importante. E é claro, se você gostou, não esquece de deixar o like pesado para fortalecer, que o seu like ajuda muito o nosso trabalho e faz com que o YouTube passe a divulgar mais os nossos vídeos aí para vocês. Outra maneira também de ficar ligado aqui no nosso canal e não perder nenhum vídeo, é clicando aí embaixo no botão vermelho inscreva-se, e também no sininho para ativar as notificações, não siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, porque sempre que tem vídeo novo, eu aviso lá para vocês. E não fica por aí não, tá? Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo para vocês. E galera, muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!